Vem para cá compadre. E aí criatura, você está bom? Eu estava pensando em uma coisa aqui. O que você acha de a gente colocar aquela cena no nosso vídeo do idiota mentiroso? O lado engraçado do Zemané. Boa! Aliás, você tem o Zemané não é só ali não, parece que tem outra situação também. E o povo pensa que eu sou o Zemané mesmo. Já teve gente que levou banana para comer. Verdade, levou pudim. Gente, sabe o que é esse tópico mais engraçado do filme? É. Cenas mais engraçadas? É. Assiste aí. É quase uma vídeo cacetada, não é? Fiatura, vamos mostrar para vocês esse quadro, é bom. Aliás, nós íamos gravar para o canal, mas é melhor mostrar essas partes. É. É. Assiste. possa, não sai, sai! Não sai, sai! Não sai! Não sai, sai, sai! Ma nulla! Mané! Hum? Por sua causa, nós tá no oi da rua de novo. Você que jogou a teia no um, amor. O que você tinha que sair do lugar, Zé Mané? Ué, um rato. Rato? Um ratinho de nada? Você não é homem, não? Eu sou. Você é muito atrapalhado, Zé Mané. Você quer saber de uma coisa? Chega, nossa sociedade acabou. Acabou, Zé Mané, não quero saber mais de você. Ô, mazuis! Mazuis! Coma banana, criatura. Ué, suicida, viu? Estenscópio. Guaraná. E desde quando o Guaraná mata, criatura? Mata assim, viu? Bebendo, 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 aí minha barriga explode e eu quero ver se eu não morro. Eu morro para sempre, viu? Vai falar em xerife, cadê ele? O xerife? É. Mataram ele. Você tá brincando? Mataram. Mataram o xerife? Eu falei, ó xerife, você vai tomar conta desse velho oeste aí, ó. E aí ele saiu tudo quanto tempo em boca de rua aí, xerifando, xerifa pra lá. Lá na rua lá do João Coitão. Sei. Tinha dois galos brigando. Sei. Coitadinho, com a maior desintensão, foi apartar os galos. O homem pensou que o xerife era comer o galo dele e matou ele. E deu dois tiros por trás assim, ó. Bandido! O bandido! Que cara vagabundo, mané? Matar um cachorro por causa de uma briga de galo? Vagabundo! Passa a bola aí, rapaz! Oi, gente! Oi, mané! Tudo bem com você? Oi, eu tô bom demais da conta e a senhora? Que isso, mané! Mulher te dá um bolão desse e você chama ela de senhora? Vai atrás, rapaz! Chega junto! É quem eu? É! Tem coragem não, azuis. Você não gosta dela? Seja homem pelo menos uma vez na vida. É, é, mas e se ela danar comigo? Quer que eu vou falar com ela pra você? É. Quer? Não, não, não! É, é, é! Não, pera aí! Deixa a contitinha aqui pra você! É! Oi, Dora! Com licença, Dora! Posso falar com você um instante? Pode falar! Sabe o que, Dora? Meu pai faleceu recentemente, deixou pra mim uma fazenda cheia de gado, de herança. Ah, de gado! Você vê como é que são as coincidências da vida. Eu estive pensando, tô precisando namorar, quem sabe até casar, não é mesmo? E o que que eu tenho a ver com isso? É que dessas moças aqui do troca-tapa, você é a mais bonita, Dora. É, é, é sério isso, é sério! Sério! E você gostaria de namorar comigo, Dora? Namorar com você? Isso! Nem eu ser pintado de ouro, viu? Você não passa, é de um grande mentiroso! Mentiroso! Ah! Ai! E aí? E aí? O que que ela falou? O que que ela falou? Falou que você é feio, bobo e pobre! Esquece aquela serigaita, mané! Não vale nada! Feio, bobo e pobre! Falar nisso, se algum dia você ganhar dinheiro mesmo, o que que você gostaria de comprar na vida, mané? Seu grande sonho! Quem eu? É, você! É, eu queria mesmo saqueira! Hum? Posso falar? Pode! Você sabe que no Brasil a única coisa que a gente não paga imposto é sonhar e mentir, né? Essa aqui é a que eu queria comprar, mas era pudim! Pudim? Pudim! Mas quem vem é um caminhão? É um caminhãozinho às vezes! É, não é? É! É, moço, leva nós pra Goiânia! Aqui solta a caminhão! É, mané, vai lá atrás! Quem eu? É, sobe lá! É! Ei, ei! Mazuz! Mazuz! Ai! Desgramado! Viu? Você vai ver comigo, viu Mazuz? Você vai ver, viu? Eu vou ver, viu? Ai, ei, ei! Que belaBE Cheia åman! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, por favor, leva nós até alcançar um caminhão aí na frente. É, um caminhãozinho azul. Dá, entra aí, vamos lá. Ah, então tá. O senhor pisa na taba, viu? Vamos. Muito obrigado, irmãos. Agora não vai no caminhãozinho. Agar de cedinho, senhor. Obrigado, senhor. Almoçado? Ué, cadê a sua mala? Minha mala? Minha mala! Minha mala! Minha mala! Eu não. Falei aquilo pra despachar o homem. Eu nunca dormi no chão. Aliás, você é magrinho, você dorme no chão, mané. E eu? É, olha. E eu que não já tenho... Você é acostumado a dormir na gameleira? É, mas tem problema aqui na espinha, tem um gondó aqui. É, mas foi eu que paguei, né? Você viu? Você que pagou? Foi. Eu é que paguei. Mané, você não viu eu pagando o homem? Eu tirei o dinheiro bem daqui, ó. Tá bom, não vamos discutir. Vamos decidir isso no par ou ímpar? É? É, no par ou ímpar. Quem ganhar dorme na cama. É? Não, é. Eu quero par, viu? Eu também quero par. Não, mané. Você tem que falar o contrário. É, é. Viu? Vamos lá, agora eu quero ímpar. É. Eu quero o contrário. Ímpar. Três, ganhei. É. Eu durmo na cama e você dorme no chão. É? É. Quer tomar, né? Pra dormir? Mané, vem deitar aqui. Pode vir aqui. O quê? Pode vir deitar aqui na cama comigo. Pode mesmo? Pode. Pode vir. Ó, calça de botina. Por causa do chulé. Eu durmo de botina. Vai sujar a cama também, é? E você vai deitar pra baixo. Viu? Ó, Rita, proibir de feidar, hein? É? É. Ah, não. Aqui não vai sair daqui, mas eu... Apaga a luz pra lá, filha. Calvói, calvói. Calvói, calvói. Luta enquanto trampo. E esse é o final. Eu, o Samané, que decola agora no rodeio de Marjão. É morro, então a minha esquerda, meu Deus doenteu. Eu, o Samané, que vem da cidade de Goiânia. É ele, que vem do Maracá. É todo mundo. Eu, o teu pute, a meu ser mamé. Autorizou, viajou, depois a vida tem que aplaudir. E cadê o grito da galera? Valeu. Errou, 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 errou. Mané, Mané, o que é isso? Desculpa, desculpa, mas eu desculpa. Eu tava sonhando. Você tá ficando doido, ó. Eu não tô sonhando. Então deita aí, dorme. Fica quieta. Ué. Boa tarde, ó. Eu não tenho nada a ver com a vida da senhora, não. Mas a senhora tá achando que a coisa... A senhora tá de fora demais. Não vai dar conta, não. O teu tá mostrando tudo aí. Mané, larga de ser besta, Mané. Isso é boneco. Vambora daqui. Espera aí. Vambora. Boneco? Vambora, Mané. Vambora. Quero me apresentar. Meu nome é Lindomar de Jesus. Sou mais conhecido como Mazuz. Mas muitos me chamam de Olindo. Olindo. Eu sou convidado de honra do proprietário da festa e estou aqui para servi-las. Estão precisando de alguma coisa? Ah, não. Nós estamos muito bem servidas. Ah, sim. Mas então quer dizer que o senhor é amigo íntimo do doutor Alberto? Primo. Primo. Na verdade, nós somos primos. Eu tenho fazenda no interior, trabalho com plantação de soja. E você sabe como é esse negócio de exportação, né? Nem sempre a gente pode ficar tempo integral na capital. Mas então quer dizer que nós estamos diante de um verdadeiro rei da soja? Nem tanto, senhorita. Eu, na verdade, sou um escravo dessa caótica economia. Com licença. Mas rico mesmo é aquele meu sócio ali. Somos sócios nos negócios. Apesar de ser muito rico, é muito simples. Eu trouxe ele aqui para ver se ele arruma uma nova companheira. Você parou de sua mulher recentemente, coitado? E dizem que mal de amor se cura com outro amor. Quem sabe você poderia ir até lá? Será que ele não vai ser por você? Claro que não. Imagina. Ela é muito solitária. E ele também. Olá. Posso me sentar? Uai, pode, uai. Vamos comer banana e beber guaraná? Não, obrigada. Eu estava ali com seu amigo e te vi tão sal. Resolvi fazer companhia para você. Uai, bom, uai. Meu nome é Liberalda Francisca. E o senhor? Liberalda? Uai, credo. O nome da senhora é feio demais, dona. O pai da senhora estava bendo no dia que pôs esse nome da senhora. Credo. A senhora sabe como é que é meu nome? Zé Manel. Mas o Mazuiz me chama de Zé Manel. Bonito, né? Bonito. O que você acha do casamento? Eu? Uai, como é que eu vou saber? Eu nunca casei, uai. Você é beijo. Socorro, 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 você é vergonha. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu aqui? O cara jogou a moça na oficina. Não, e eu não. Sorta aí, ele é meu sócio. Quem? Eu? Não, não. Minha Nossa Senhora, aquele é o Mané, gente. Meu Deus do céu, o que esse menino está fazendo aí em cima? Bom dia. Detesta aí, moça. Moça, não pode gritar aqui não. O que é que o senhor detesta? É o Mané, é o Mané. Você é o Mané. Detesta aí, homem. Não pode gritar aqui não, pode ser mesmo. Nossa Senhora, onde é que fica isso, dona? Fica na torre, logo aqui embaixo. Detesta aí, Mané, você vai cair. Eu vou lá. O maluco está aqui no alto da torre da Praça do Trabalhador. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele tenta o suicídio. Ana Maria, da Praça do Trabalhador, para o jornal Em Cima da Hora. Dá licença aqui, gente. É, por favor. Pois não. Moço, fala para ele não pular, não. O que é o nome dele? É Zé Mané. Qual seu nome? É o Mazuz, o sócio dele, Mazuz. Fala que o sócio dele está aqui. Atenção, Zé Mané. Seu sócio Mazuz está aqui. Pede para você não pular. Não pula, não, Zé. Não pula. Eu quero ser seu sócio de novo. Tá? Não pula, não. Eu estou aqui, Zé Mané. Eu estou aqui. Viu? Não pula, não. Fala para ele de novo. Fala para ele. Atenção, Zé Mané. Seu sócio Mazuz está aqui para você não pular. Quero que acesse seu sócio novamente. Tá. Tá. Ó, eu vou aí buscar você. Viu? Então tá. Pra que você queria suicidar, Zé? Eu não queria suicidar, não, sócio. Não? Tudo bem, tudo bem? Ué, então eu estou bando, mãe da conta. Eu estava lá em cima caçando você, sócio. Ah, não. Vamos receber com muito carinho o nosso futuro prefeito de troca-tapa. Mázu! Chegou ele. Chegou, chegou. Mázu! Mázu! Chega aí, Mázu! Chega aí, Mázu! 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 Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Meu querido povo de troca-tapa. É com muita emoção. Mázu! Mázu! Eu posso quase dizer, que é quase chorando, que eu volto à minha cidade do troca-tapa. Mázu! Mázu! Eu, hoje, sou o candidato a prefeito dessa cidade, porque precisamos crescer. E uma das primeiras coisas que eu irei fazer, sabe o que é? Nós vamos construir um metrô de superfície ligando a nossa troca-tapa, a nossa capital do estado. Muito obrigado, gente. Eu conto com o voto de vocês, com todo o carinho, com todo o apoio, tá bom? Quem não tem o título, por favor, providenciem, né, pra poder votar. Aquele que tiver um parente que já morreu, pegue o título dele e vota, gente. Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Dora! Oi, mané! Vem? Eu? Uh-huh. Tchau, tchau, tchau.